Após quase cinco anos, a história se repete. Por volta das 11 horas da manhã desta terça-feira, o incêndio atingiu o prédio da Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. De acordo com as informações oficiais divulgadas pela Reitoria, o fogo começou no segundo andar do prédio. Até o momento, a causa apontada é um problema no ar-condicionado localizado na Procuradoria da Universidade. Os bombeiros chegaram ao local 12 minutos após o registro do incêndio e conseguiram controlar as chamas. Em outubro de 2016, o oitavo andar do mesmo prédio também foi foco de um incêndio. No edifício ficam localizadas a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e a Escola de Belas Artes. No incêndio de hoje, o núcleo de documentação da arquitetura foi atingido e os bombeiros trabalham para resgatar o acervo histórico sem danos. Não há registro de feridos no incêndio. Por volta da 1 da tarde, a equipe de socorro ainda atuava na recuperação do local. Em nota oficial divulgada no início da tarde, a Reitoria da UFRJ afirmou que vai abrir uma sindicança imediata para apurar o incidente. Além disso, um projeto básico de prevenção e combate a incêndios, elaborado pelo Escritório Técnico da Universidade, aguarda o orçamento do Governo Federal para a aplicação. Eu sou Bruno César, de casa, para o TJUFRJ. Legenda Adriana Zanotto